Gente, é porque a marca Jeep, né? Jeep virou até sinônimo do modelo, né? Virou sinônimo do modelo, inclusive Jeep. Jeep é uma marca própria que virou sinônimo do modelo, assim como o Bombril, assim como o Gillette, assim como o Danone. Todas essas marcas viraram sinônimos do produto. Inclusive no Brasil, abrasileirou-se a marca Jeep, né? Que tradicionalmente a marca Jeep é G-E-P e em português é J-G não. J-E-E-P e em português é J-I-P-E. Aí, abrasileirou-se o tema e aqui é uma marca. Então essa marca Jeep, que ela é uma sigla na verdade. Ela é uma sigla. Você sabe que sigla que significa essa marca? Não sei. Vamos aqui agora falar o que significa Jeep. Existem três teorias para o nome Jeep, você sabia? A primeira é uma sigla para Just Enog Essential Parts ou Nada Além das Peças Essenciais. Por isso que significa Jeep, Just Enog Essential Parts ou da abreviatura militar de General Purpose. General Purpose, que General Purpose é G-P, certo? Então, G-P em inglês, eles falam Jeep. E aí, pegaram essa abreviatura, a sonoridade dela e transformaram em Jeep, numa palavra. Por fim, uma bem controversa que pode estar relacionada a um personagem do Popeye, Eugênio de Jeep. Essa, para mim, é a mais fática de todas, na verdade. Eu prefiro as duas primeiras, de General Purpose ou de Just Enog Essential Parts ou Nada Além das Peças Essenciais, beleza? E esse nome hoje virou-se nome e modelo até de veículo aqui no Brasil. Show de bola? Garra na orelha! E vou resumir com duas palavras. Parabéns!